Agradeço a TV Andrade pelo espaço, também pela matéria que fizeram sobre a doação que fiz do pregrau, tanto para o distrito do Campestrinho quanto a Gramina. Quero destacar uma das primeiras ações como vereador, que me tornou mais conhecido no município e também bem reconhecido pela população. Quando, com todo o respaldo jurídico, interferi sobre a negociação da Santa Casa com o município de Bitur de Minas, uma vez que o município há três anos não renovava um convênio com o pronto-socorro e encontrava-se em dificuldade, através da minha matéria e da minha atuação, foi possível a renovação desse convênio. As indicações. Foram várias indicações. Juntamente com o vereador Márcio, indicamos a reforma das cinco praças de nossa cidade, da praça do distrito da Gramina e também um poço artesiano no bairro do Olho e no distrito do Campestrinho. Uma das minhas indicações que eu destaco foi quando eu interferi, juntamente com a administração, através do DR, levando todo o projeto das alças de acesso, desviando o tráfego de caminhão pesado da Leandro Previato, da Rio Negro e também da Soves. Essa foi muito importante. Eu tive a oportunidade de denominar o nome das alças de acesso, homenageando o saudoso presidente da Câmara, Carlos Roberto Fontaniello. Também indiquei a criação de uma creche para o distrito do Campestrinho, a construção de uma quadra poliesportiva e também algumas ruas a serem pavimentadas e trechos de estradas rurais. Indiquei a reforma da escola São José do bairro Capitão, a reforma do banheiro da praça São José da Cachoeira e as demais indicações que são feitas pelo dia a dia do vereador, que são várias. Boa parte dessas indicações que já foram realizadas, executadas pela administração e estão sendo executadas é graças à parceria, juntamente ao deputado Bilac Pinto, ao senador Rodrigo Pacheco e ao ex-deputado Luiz Fernando, que juntos já foram destinados aproximadamente 8 milhões ao nosso município. Projetos. Destaco o projeto de maior participação quando, através de uma audiência pública, tivemos a oportunidade de corrigir um projeto onde, com a população da zona rural e com o substitutivo do projeto de lei encaminhado pelo Executivo, apoiado por quatro vereadores, exentamos a zona rural da contribuição da iluminação pública. Um outro projeto, que eu sou favorável ao trânsito rotacionado, conhecido como Zona Azul, mas uma vez que a população, o usuário da vaga, era notificado com 12 reais, não concordava com isso e, através de uma emenda e aprovada por sete vereadores, também apoiado na Câmara Municipal, exentamos o usuário da vaga desses 12 reais que eram cobrados por duas horas na zona azul e na zona amarela. Tudo isso é trabalho, um compromisso do vereador com a população do dia a dia. Como presidente da Câmara, ficou um pouco mais difícil atuar esse ano, devido à participação da população, é importantíssimo dentro da Câmara Municipal, como Câmara Jovem, Parlamento Jovem, audiências públicas com a participação da população, muitas das vezes dos projetos polêmicos e assuntos polêmicos. Devido ao Covid-19, tivemos que alterar toda essa programação, mas estamos levando o trabalho da Câmara Municipal com maior transparência, com respeito ao dinheiro público, a toda a população, dando o respaldo, analisando e votando os projetos de leis relacionados ao Covid-19 em caráter de urgência, dando o respaldo à administração para que possamos sair dessa crise o mais rápido possível e com o menor número de vítimas possível dentro do nosso município. Esse é o nosso trabalho como vereador, é nada mais que a nossa obrigação como vereador, como presidente da Câmara, levando a transparência do trabalho de vereador a todos, buscando sempre um respaldo para a melhoria do nosso município e também para a nossa população. Um grande abraço a todos.